Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Mas tô me matando, trabalhando pra criar um futuro de glória Mudar minha história, formular a trajetória Pular o obstáculo do screen Fazer essa micstep e até Jesus Cristo ouvir Mano, traz o cash E eu vou investir Vou fazer mais grana Que eu sei que o olde faço grana A base de tracks é ficar set e tape Fuck Astro Olde Vou fazer o corde virar E já tá na mira Fechado com a firma Cada faixa é uma safira Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Quem dirá que o tempo escolhe sua vez E processo sempre lento Se acompanha a vocês E buscar conhecimento Foco no purple race Tá tudo cem por cento Devo nada a vocês Foco no recito Foco que a grana vem Ignorando o que se desfazendo de ninguém E o gole do abcí Procurando por alguém Saída do labirinto Já encontramo e foda-se Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Eu comecei a fazer trap Tô escrevendo a minha história Daí agora vocês me notam Todos os falsos abaixo da porta Essa é a história de um do que saiu Do fim do mundo Tamo pesado fazendo resumo Você não entende até ficar curto Queremos um dos pra nossa família Essa é a cara, essa é a sina É ficar chega causando chacina Mas não insisto, essa é minha vida Hoje eu vejo que tamo certo Não parasito, quero progresso Sigo esperto com meu dialeto Acabo com o vício, se eu fiz já é certo Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Levanta o peito, vem Olha esse escuzão, é ficar sete Querendo progresso, fabricando trap Tropa dos monstans Arrombado vem, mas vem bem preparado No microfone corre mais sua correria Por isso tô sempre no estúdio trancado Respeito quem planta porra Respeito o vapor também Fabricando trap, droga que vencei O preço favelado, quer grana também Fabricando trap, chamei o sete DIT do calço, tá tudo tranquilo Querendo paz e meio a guerra Junto com o fire e o dadinho Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Vou me matar dentro do estúdio pra renascer Em cada track consigo ver Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse Luz no fim do túnel Que achando de tempo viver sem estresse